Olá pessoal, hoje eu vim trazer para vocês, eu vou falar um pouquinho sobre essa cítrica aqui, que é o limão galego. O limão galego, ele é originário da Ásia. Uma curiosidade, a palavra citros, vem do latim e significa limão. O limão galego é uma árvore de pequeno porte, é preciso perceber que essa árvore aqui tem mais ou menos uns quatro anos. Olha o tamanho que ela tem. Eu ainda não cortei a cifis poda na altura, isso aqui foi o que ela desenvolveu até agora. A gente fez uma poda no centro para entrar o sol para evitar doenças. É uma árvore que precisa ser plantada num lugar que tenha sol pleno, porque ela gosta muito do sol. É uma árvore muito produtiva. A gente pode perceber aqui, pessoal, que tem uma carga vindo agora. Dá para ver o quanto o pé é produtivo e, ao mesmo tempo, a gente vê aqui uma nova floração chegando aqui. Está vendo as florzinhas? Já tem até um limãozinho formadinho aqui, ó, se formando. O limão, a gente tem que tomar um cuidadinho com ele apenas. Se alguma parte do corpo for exposta ao sol após o contato com o limão, pode manchar a pele, inclusive causar queimaduras sérias. E o limão galego, gente, ele é pequeno, o tamanho dele é pequeno, a gente pode perceber o tamanho dele. Ele apresenta uma casca fina, tem algumas sementes dentro e ele pode ser consumido nessa cor amarelada ou ele verde claro. Quando ele chegar no tamanho certo, assim, olha, a gente já pode consumir. O limão, ele tem muitas propriedades medicinais. Ele vem sendo utilizado desde a antiguidade por chineses, gregos, romanos. E ele tem, ele é muito, é uma fruta muito versátil, porque a gente pode usar ele em cosméticas, na área de cosméticos, podemos usar ele na área de limpeza, né, produtos de limpeza e na culinária, nossa, são infinitas as possibilidades. A casca, ralando a casca, aromatiza pratos doces, salgados, sucos, sem contar os benefícios, né, que é riquíssimo, é riquizinho em vitamina C e tem antioxidantes. Agora eu vou mostrar a fruta por dentro. Ela tem uma casca fina, gente, mas é muito suculenta e o sabor do limão galego é muito agradável. Numa caipirinha, pra mim, é o melhor de todos. Então, pessoal, essa é a minha dica de hoje. Limão galego. É isso aí. Até o próximo vídeo.